Dereze Bang, 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 bang Dereze Quando o Flamengo novo já tá aqui no corpo O abermudo tem no indala Do que nasce do pente alongado Chegando no baile Quem abre o caminho é o mano do AK O bloco passou cheiroso As piranha de olho Querendo jogar pros faixas O aberto armado a flote Do copo ao colo Lanterna verde e rede só pra relaxar Ela quer se mover de novo Aos e crazy Diz o loco Diverta-se D-d-d-d-box D-d-d-box D-d-d-box D-d-d-d-box O DJ da putaria vai gozar na sua cara Tá indecisa Tira o pau da boca e fala Tá indecisa Tira o pau da boca e fala Parabéns neguinha Tá pagando em cima Mas o Flamengo novo já tá aqui no corpo O abermudo tem no indala Do que nasce do pente alongado Chegando no baile E abre o caminho O manda pro ar O bloco passou cheiroso As piranha de olho Querendo jogar pros faixas O aberto armado a fonte Do copo ao olho Lanterna verde e rede só pra relaxar É o lugar se mover de novo Mas o grime no rosto O romance não dá Safada Se tu quiser um lance Foda de traficante Vamos lá pro ver o copado Te mostra Vai tomar botada Sua cartinha brava Muito concentrada Busca já Vai tomar botada Sua peixe é macabra Leitinho na cara Safada Tchau 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 Ih